Olha, este é o chefzinho. Este é que tem paciência para emprestar. Ele tem paciência, não é que ele goste muito, não é que ele goste muito. Ele não gosta aqui muito, mas não pode fazer nada. Mas este é uma coisa meio do chão. São do Benfica. São do Benfica, que é o que é do porco. Nós estamos no Vivo. E é tão? É do Benfica. Não é nada, não é nada. Este é o Benfica. Não é não senhor. Tem si? Não.